O Grêmio divulgou uma nota sobre a cirurgia do Ferreira e ele vai ficar oito semanas fora do time do Grêmio. Vamos falar sobre isso. Só antes, eu vou te lembrar, KTO.com tem um link aqui na descrição e tu vai usar o cupom PACHOLA pra ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, agora! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor aqui na Rádio PACHOLA. Tô com a minha coluna diária, meus vídeos de opinião e sempre quero ouvir a tua opinião também. Então comenta aqui embaixo e deixa teu like, tá? E pode me seguir lá no meu Instagram, LZF Macedo, pra gente falar sobre o Grêmio. Ferreirinha foi operado, fez a cirurgia pra tratar aquela hérnia ingnal direita dele. Então, assim, já temos alguns problemas em relação ao próprio departamento médico do Grêmio, que a gente sabe que é um departamento médico que tem um histórico que não é muito positivo. O Ferreira conseguiu esse diagnóstico fora, inclusive do departamento médico do Grêmio. E fez a cirurgia. O Grêmio soltou uma nota, dizendo que deu tudo certo e que vai demorar oito semanas pro Ferreira retornar, então, pro time do Grêmio. O que são oito semanas? Oito semanas são dois meses. O que são dois meses? É o fim do turno, é o fim do primeiro turno aí do Brasileirão Série B. Se tudo der certo na recuperação do Ferreirinha, ele volta na última rodada desse primeiro turno e aí no jogo seguinte já é o início do segundo turno. Tem algum tipo de prejuízo pro time do Grêmio em relação a isso? É claro, tem muito sim. Porque, querendo ou não, o Ferreira é um jogador que tá com a camisa 10 esse ano. Era um ano que ele tinha tudo pra realmente despontar, pra mostrar, pra provar pro torcedor grêmio o grande jogador que ele pensa ser e que eu imagino que vários outros torcedores também imaginam que ele seja. Então, era o ano pro Ferreira realmente botar a bola embaixo do braço e dizer deixa que eu resolvo, já que por muito tempo o nome do Ferreira foi envolvido também com situações extra-campo no time do Grêmio. Então, a gente tem uma esperança que sim, esse cara seja muito melhor do que ele vem apresentando. E vamos ter um pouco de cuidado nessa análise. Por que eu tô falando dessa forma, tá? Porque o Ferreira é um jogador de qualidade, mas ele não é um super craque, ele já tem 24 anos de idade, entendeu? Então, assim, o Ferreira é um cara que, no time do Grêmio atual, ele é o expoente técnico. É o cara que tem mais recurso, é o cara mais ousado, é o mais criativo. E esse ano, então, seria o ano pra ele provar realmente o seu valor, mostrar que sim, sou um jogador diferenciado. Entretanto, ele tem pouquíssimos jogos nessa temporada, jogou pouco no gauchão, entrou ali contra a Chapecoense na Série B, mas tá sofrendo muito com essas lesões e não conseguiu contribuir em nada com o time do Grêmio nessa temporada. Essa era a temporada pro Ferreira botar, literalmente, a bola embaixo do braço e colocar o Grêmio de volta na Série A. Infelizmente, o nosso Camisa 10 não tá conseguindo contribuir nesse primeiro semestre. Será que no segundo semestre ele vai conseguir contribuir? Aqui a gente tá numa esperança de que ele vai voltar e vai voltar 100%. Quanto tempo ele vai ter que se adaptar até conseguir pegar ritmo de jogo e etc, etc. Então isso é muito, muito prejudicial, tanto pro Grêmio quanto pra esse jogador. Ainda vale ressaltar que o Biel na direita, ou Elias na esquerda, ou Elias na direita e o Biel na esquerda são boas opções ali, são opções que estão dando conta do recado. O último jogo contra o Cruzeiro não foi um jogo muito bom, mas que ao mesmo tempo nos demais jogos, sim, eles têm conseguido ir muito bem e tal. Então o Ferreira não necessariamente está fazendo falta, mas tenho certeza que o Ferreira poderia contribuir muito com o time do Grêmio e acho que isso ele também sente bastante. Eu, particularmente, tenho a opinião de que o Ferreira, se voltasse hoje, ele não voltaria como titular absoluto da posição. Mas eu sim tenho que reconhecer o quanto esse jogador é criativo, ousado, e ele é, de fato, o expoente técnico merecedor da camisa 10 do time do Grêmio, justamente porque ele é o cara que pode fazer alguma coisa de diferente. Quando eu digo que eu não acharia que ele voltaria como titular absoluto nesse momento, é simplesmente porque eu acho que o Biel e Elias encaixaram com características distintas ali do próprio Ferreira. O Ferreira é um cara que joga mais extremo, mais jogado, mais lateral e tal. O Biel é um cara que infiltra mais, o Elias infiltra mais, e são características diferentes que eu gosto bastante. Mas há de se ressaltar, o Ferreira é um jogador importante e poderia estar contribuindo com o time do Grêmio agora, e infelizmente não está conseguindo por lesão. Feito, pessoal, essa foi a minha opinião de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também e comenta aqui embaixo qual é a tua opinião, que eu preciso muito saber. E me segue lá nas minhas redes sociais. Eu sou LZF Macedo, no Twitter e no Instagram. Eu sou LZF Macedo, no Twitter e no Instagram.